Jesus é batizado por João Batista, que o apresenta como Messias enviado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus veio então para ser batizado por João, mas João queria impedi-lo, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, Por ora, deixa, é assim que devemos cumprir toda a justiça. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, e o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba, e vir sobre ele, e do céu veio uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, nele está o meu agrado. Mateus 3, 13, 17 O coração de Maria encheu-se de esperança, pois, mais uma vez, senti a presença plena de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, unidos no mesmo projeto de salvação. Reflexão Jesus foi ao encontro de seu primo João Batista, que por chamado especial de Deus, tornou-se o precursor do Messias prometido. Ele pregava o batismo da conversão e da penitência, e era a voz de quem clama no deserto. Jesus quis iniciar sua missão pública com o batismo, para mostrar a importância deste sacramento para a vida cristã do discípulo e do missionário. Lembramos algumas vezes o dia de nosso batismo? Agradecemos a Deus o dom de sermos Seus filhos? Renovemos nossas promessas do batismo. Oração Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, presente e atuante na Igreja e na profundidade do meu ser. Eu vos adoro, amo e agradeço. E pelas mãos de Maria, minha Mãe Santíssima, ofereço-me, entrego-me e consagro-me inteiramente a vós, nesta vida e na eternidade. Pai Celeste, a vós me ofereço, entrego e consagro como filha. Jesus Mestre, a vós me ofereço, entrego e consagro como irmã e discípula. Espírito Santo, a vós me ofereço, entrego e consagro como templo vivo para ser santificado. Maria, Mãe da Igreja e minha Mãe, vós que estáis em íntima união com a Santíssima Trindade, ensinai-me a viver em comunhão com as três pessoas divinas, a fim de que a minha vida inteira seja um hino de glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Consagração à Nossa Senhora Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filha e propriedade vossa, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.